olá pessoal tudo bem com vocês eu estou bem na graça de deus hoje acordei com uma vontade vou mostrar o que eu vou fazer espero que vocês gostem do vídeo se inscreva no canal ajude o canal a crescer se inscrevam aí deixam bastante like partilhem o vídeo é isso meu nome é carolina falo de moçambique nem sou que eu vou fazer e aí o passado vocês sabem que eu vou ter um baby um baby ou uma baby então aí vou lavar as roupinhas que eu comprei né que vão ser as primeiras roupinhas do baby então vou lavar aí meu enxovalzinho espero que vocês gostem e aí e aí e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí